Música Nesse momento a gente está aqui no saquejo em Campos do Jordão, no inverno, que em 2007, encontro quem? Renato Rabelo e Maria Clara, aqui se deliciando com todas as espécies possíveis de queijo. Inclusive eles falaram que não vão dar entrevista porque eles estão saboreando e não tem como. Só linguagem de sinais. Gente, vocês estão passeando em Campos, como é que foi? Vocês vieram só a passeio, vieram a trabalho? A gente veio a passeio, conhecer Campos do Jordão no inverno, que é lindo, né? Estamos aqui nos deliciando com esses queijos maravilhosos. Tem uma adega maravilhosa. Eu não bebo, mas o Renato bebe, já amou entrar na adega. Gente, vocês dois fazem zorra total, né? A especialidade de vocês é comédia ou vocês fariam um drama numa boa? Não, eu, assim, o Renato é chamado de comediante. Hoje em dia, né? Na verdade, ele é muito mais ator de tudo do que especificamente comediante. Eu me considero mais comediante hoje em dia, eu me especializei nessa área, mas adoro fazer coisa séria. Adoro. É o que ela falou antes. Em televisão eu já fiz drama, já fiz alguns personagens mais sérios, mas o forte também sempre foi a comédia. Então, no teatro eu sempre fiz mais comédia do que drama, porque não dá. Com essa cara, ninguém vai me chamar para fazer um drama, olha só. Aí tem que ser sempre comédia. E eu me dou bem melhor fazendo comédia, é o que eu sei fazer com mais segurança. Então, realmente, eu trabalho mais com comédia. Às vezes, estando no ar agora com o Zorro Total, acredito que as pessoas já imaginam que vocês sejam mais comediantes, né? Eu percebo que também nas entrevistas, por exemplo, com o Luiz Fernando Guimarães, ele disse que às vezes as pessoas olham para ele já esperando uma piada, assim. Que isso acontece com vocês, assim, de todo mundo achar que você tem que ficar fazendo graça o tempo todo? Isso é, eu acho que é a única armadilha para o comediante, porque a gente é normal, né? Eu sou uma mulher, tenho dois filhos, tenho, sei lá, quero ficar sério, quero comer um queijo e apreciar, não tenho que ficar dando show, né? E às vezes as pessoas exigem de você uma alegria constante, assim, não só fã, mas às vezes gente que você não conhece tanto, que, ah, ó, ela é a alegria da festa. E não, eu sou também a alegria da festa, mas estou em momentos tranquila, querendo fazer outras coisas, sabe? Eu vou te dizer que eu travo, assim, se alguém espera que eu vá fazer alguma coisa engraçada, eu, quando aí, quando tem essa expectativa, eu já travo. Eu sou muito cara de pau no palco, trabalhando, aí sou super extrovertido, mas na vida mesmo, se quer me deixar envergonhado, é só falar que, faz, conta a piada, não conta a piada nunca. Vocês são tímidos? Não, pois é, é isso que eu estava pensando aqui, eu tenho um tipo de humor muito específico, eu sou, eu sou, ninguém acredita que eu seja tímida, mas eu sou tímida. Eu detesto, né? O Renato mesmo sabe disso, eu não, eu detesto chamar a atenção das pessoas, eu não sou aquele tipo de comediante que puxa o foco pra mim, tipo, eu tenho muitos amigos talentosérrimos, que eles estão aqui num restaurante, eles levantam, começam a fazer um personagem, todo mundo ri pra caramba. Eu não sou assim, eu preciso estar na cena, no lugar certinho, ou no teatro, ou na televisão, ou no cinema, com um textinho decorado, eu não sou showwoman pra eles. Eu acho que é uma característica minha, assim, o Renato também não é. Eu morro de vergonha, morro de vergonha, até às vezes com um amigo que esteja contando a piada, eu fico meio envergonhado, eu fico meio, é, legal, bacana, mas... Você fica constrangido às vezes do amigo estar fora do tom, tipo, ai meu Deus, ele podia sentar e ficar quietinho, vamos conversar normal.